Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Gretese Mobile no canal Quem fala com vocês é o XD2 e bem, hoje temos aqui a nota da atualização que vai chegar semana que vem, dia 7 de maio no Gretese Mobile, uma atualização muito importante para o jogo porque traz personagem novo, traz mudanças em alguns sistemas e bastante evento para o jogo. Então eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para dar aquele apoio, lembrando que o patch note está na descrição desse vídeo. Então dia 7 do 5, essa atualização vai ser através de uma manutenção. Então ela começa 2 da manhã e acaba em 5. Então nesse momento o servidor vai se encontrar fechado, não vai dar para jogar, só a partir de 5 da manhã no horário de Brasília, ok? Vamos receber aqui o Bramashel, ele é um novo personagem SR, tá? Então quando você logar no jogo entre o dia 7 do 5 até o dia 11 do 6, você vai receber um Bramashel, um boneco Bramashel para você poder usar ali no seu correio, ok? Tem o pré-registro, né? Que aí você vai poder utilizar o código de pré-registro e conseguir um avatar da grande fábula, a sua escolha, um equipamento exclusivo do Bramashel, um cubo de selo da alma, né? 125 e um ticket sorteio de mercadoria, né? Aquele evento que dá produtos físicos aos jogadores, ok? Bom, aqui é como você desgata, enfim, se tiver dúvida, tem vídeo no canal ensinando a desgatar esses códigos, ok? Bom, galera, o Bramashel está vindo aí firme e forte, esse aqui é o selo da alma, tem todo o kit do personagem para você dar uma lida, tá? Dessa vez eu quero tentar fazer um guia para ele, acho que a gente já consegue fazer isso aqui no canal, então semana que vem vamos tentar fazer, tá bom? Mas tem tanta coisa da chaser contra o selo da alma, tudo que ele faz, enfim, ele vai ser adicionado ao templo da alma, a arma dele é Claymore, aqui o visual de grande fábula, né? Os três, aliás, os quatro, ele vai ser adicionado na invocação real também, temos o pet dele que é o, como é que é? Lisianthus terceiro, muito maneiro, muito legal, ó, partindo agora para as outras informações, o sol vai ser adicionado na evolução colossal de chaser e selo da alma, esse é ótimo para quem quiser evoluir e pegar esse pessoal, acho que é muito bom, tá? Vai ter agora melhorias, finalmente a reformulação do berkas, né? Que já está sendo prometida há muito tempo, né? Que veio lá no coreano e aqui tem como ele vai funcionar e aí vocês tem que ver com calma porque muda a dinâmica, né? De como funciona a missão e recompensas também, tá? Inclusive, aqui ó, consegue ouro, ticket de mascote, deixa eu ver se tem mais uma coisa além disso. E uma lojinha própria, se eu me lembro bem, que é a missões semanais, aí você consegue comprar o baú do berkas, outros itens, né? Tá vendo? Ticket de mascote selecionável, o baú do berkas, ele vem algo aleatório, né? Tem o ticket de mascote e aí separado, né? Pelo tipo do mascote, tem gema, ouro, legal. Bom, outro sistema que vai vir para o jogo é o de compartilhamento de XP por equipe. Então, pelo que parece, mesmo você não estando jogando com alguns personagens da sua equipe, você pode selecionar ali dois, depois quatro, né? No total, para você, quando joga missão calabouço, aqueles personagens também ganhando recompensa ali em segundo plano. Isso é muito comum para jogo de time, né? Como é que eu posso descrever que agora me fugiu a mente? Mas tem vários jogos que eu joguei de RPG, de turno, né? Para ser mais exato, que tinha essa mecânica de todos os bonecos da sua conta ganhar XP, mesmo eles não estando na batalha daquele momento. E aqui você pode selecionar, vai ter uma interface própria, né? Por exemplo, eu seleciono aliás, Zé S, Decane, então ele jogando a missão aqui com um personagem que for, no final aqui, ó, tá vendo? Eles ganham XP também. Então, como eu falei para vocês, tem dois que já são desbloqueados, os outros dois você tem que comprar na loja, né? Vamos ver aqui, ó, o espaço já vai trancado, na equipe compartilhamento de XP, podendo ser comprado em loja e tem ticket de expansão no XP compartilhado. Agora, como é que compra isso aqui, né? O que ele vai custar, para ser mais exato? Velocidade duas vezes selecionada em alguns conteúdos do XP BE. Chefe mundial, raid, fenda dimensional, vestuário do vazio, chefe de guilda, isso é muito legal para quem quer só concluir um negócio sem prestar muita atenção, né? Evento de apoio para evolução de acessórios. Requisito de ter completado o mundo 8, calabouço 27, 9, né? Ele vai entrar agora na manutenção e vai ficar permanente até completar o evento, né? É um evento fixo. Então, ele vai praticamente te dar um kit completo aqui, né? Do acessório. E um material para evoluir. Muito legal. O nível máximo de maestria de heróis com fragmento de bravura será de 300 para 400, já aumentado. Pontuação de PVP, porque ele vai resetar a temporada de PVP. Agora vai dar para favoritar os heróis, né? Os seus personagens. Vai ter um likezinho aqui para deixar. Ticket de constimação para ele você não dar. Agora ele verá o ícone de herói de troca do PVP. Legal. A interface de troca de classe será melhorada para que o jogador possa ver o progresso da missão de troca de classe status da conclusão. Ele vai abrir livro. Será que é isso? Ah, deve ser. Realmente bastante mudança positiva, né, galera? E aí a skinzinha do Bramashel. Zelator. Muito bonita essa skin, inclusive, viu? Muito bonita. E aqui revenda de avatários, né? Bom, acho que agora a gente parte para os eventos, né? Presente de apoio de evolução no Colossal do Bramashel. Então, o slogano até dia 11 do 6 a gente ganha mil gemas, mil energias, 100 tickets de limpeza de calabouço, boost de 3 vezes de uso de energia, boost de cubo de despertar em calabouço de aventura, boost de 100% de cubo de evolução, boost de herói de um dia, boost de ouro de um dia também, para dar aquela ajudada em subir o personagem, né? Aí vai ter um evento de avanço. Ah, isso é legal. Esse evento aí sempre tem. É uma forma também de conseguir mais uns recursos de evolução. Chato desse evento é que se pular um dia, se lasca, né? Evento de avanço do Bramashel. Logar todo dia, completar algumas coisinhas, conseguir recurso, como, por exemplo, é... cubo de selo, né? Para evoluir ele, né? Sobando esse, acho que o login já consegue mais um nível. Fora o patch também. Temos aqui junto com o Bramashel, e aí toda vez que jogar com ele em missão, a gente consegue ele no grupo, né? Dobro de ouro, dobro de cubo de evolução, dobro de XP de herói, dobro de chance de drop de material, de criação de equipamentos. Temos evento de história do personagem, o molde sempre. Esse aqui é o lobbyzinho dele, né? Para quem não viu. Muito bonito. O time dele é Bramashel, Ceg-T, Sergin-T e Grandiel. Legal. E o último evento é a energia de evolução. Então toda vez que a gente atirar no bannerzinho dele, né? Na invocação real, a gente consegue essa recompensa, né? Que com 100, ou seja, se tirou 100 vezes, a gente pode resgatar uma unidade do Bramashel, cubo de selo da alma, mascote, né? Em 15 unidades. E escolha das deusas, né? Além de ouro também. Bom, atualização recheada, né? Lá no coreano, só para não ficar sem informar, vai ter eventos de pronunciamento no mundo 16, bingo, também eventos de ataque aos chefes, né? É bem, mas até bem mais simples. Aqui no global está mais recheado. Mas e aí? O que vocês acharam sobre essa atualização aqui que vai entrar? Comenta aqui embaixo que eu estou curioso, tá bom? É isso, meu povo. Um forte abraço e fui!